Deve ter um jeito de sair daqui Sinto da câmera Vamos lá galera Parece que tem umas máquinas ali em cima Ei, ali tem uma escada Acho que consigo alcançar se você der uma ajuda Calma aí mulher, se eu me equipar Porque o bicho vai pegar aqui Um buraco aqui, tem uma pedaço do buraco Tem literatura Cadê a escada da mulher Certo, sobe ali Você é mais pesada que parece Conseguiu alcançar Parece um guindaste velho Ou algo do tipo Ali tem uma corda Vou tentar abaixar pra você Tô vendo um túnel A gente pode sair por aqui Olá rapazes Calma Eddie, calma O que é que tá acontecendo ali? Você não viu eles? Não Ah Deus, não Estamos presos Nossa, o que é isso? Vamos morrer Vamos todos morrer Não Não É de volta aqui Ah merda Drake Se a gente não sair dessa Só quero que saiba que Eu te odeio, cara Eu também, cara Agora vamos lá É assim, tem que ficar girando Dá mais munição aqui pra luz Tá? Droga Tá muito enferrujado Não tá se mexendo Fica próximo do Eddie Aqui, ó Caralho Isso mesmo Belena Tá preso Vai logo, mulher Não tem que errar não Buraco Nossa carinha Ele é me agarrar, mano Caramba Simples munição Por que ele tá apontando aqui a arma? Calma mano, joga ela cada logo Ô Helena É isso mesmo Seu cunho Que horrível Não mexa com o Eddie Raja Eddie Eddie, espera Raja Hela Você só pode estar de brincadeira Ele é... Rápido Espera aí Espera aí Nele Não tem que esperar Para o dinheiro Lé Não tem que esperar Deixa Lé 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 E aí E aí A coradora E aí Caramba ver surgiu sabe E aí 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 Eu acho que esses bichos são carros, mano. Vão te balançar. Espera aí. Ai, caralho. É muito errado. Vai! Por aqui. Vai! Por que eram aquelas coisas? Eu não sei. Eu não sei. Você tá bem? Sim. Nate? Certo. Acho que eles não conseguem passar. O que? Onde estamos? Eu não sei bem. Vai! Nossa! Isso explica o submarino da Amazônia. Nate, vem cá. Olha isso. Então acharam. Eles devem ter entrado na câmara e retirado de lá. É, mas o que o monastério tem a ver com isso? É, eu não sei. Isso não faz sentido. Se é ali onde a estátua tá agora. Cara, então a gente tá bem em cima dela. É. Acho que isso deve nos levar até a superfície. Acho que os nazistas não pagaram a conta de luz. Ah! Droga! Sabe, acho que se a gente chegar à sala do gerador, a gente pode ligar a energia de novo. Só temos que sair daqui primeiro. Espera. O que tá fazendo? O que tá fazendo? Achei uma saída. Avisou. Bom trabalho. É. Beleza, vamos lá. Não. É tudo com você, cowboy. Como assim? Nate, você sabe que eu não consigo pular. Não tem como deixar você sozinha com essas coisas. Nós não temos escolha. É só ligar a energia, voltar aqui e me pegar. E aí a gente dá o fora daqui, tá? Vai logo. Eu volto logo. Tá.